Estamos hoje aqui na estação do Rio Comprido, aqui no povoado de Rita Cacete. Essa estação que é tão importante para o sistema de abastecimento de água aqui da cidade de São Cristóvão. Pois ela atende aqui Rita Cacete, atende Apicum, atende Alto da Divinéia, Alto do Santo Antônio, atende toda a cidade de baixo. Para vocês terem uma ideia, aqui em janeiro de 2017, nem equipamento existia. Existia uma motobomba com mais de 20 anos, sem manutenção, que tinha, quando parava, eram 15 dias a cidade sem água. Hoje, há 3 anos e 5 meses de gestão, as únicas paradas aqui foram por conta da chuva, chuvas fortes, que eu vou explicar mais na frente, porque nós interrompemos o abastecimento quando se chove acima de 30 milímetros. Então, nós adquirimos dois equipamentos novos, motobomba de 125 cavalos, 100 metros de coluna d'água, com investimento de mais de 100 mil reais, para que não parasse o bombeamento por questões de equipamento. Então, eu quero explicar também para vocês um pouco o motivo por que paramos ou interrompemos o abastecimento quando se chove acima de 30 milímetros, 40 milímetros. Então, paramos por dois motivos. Primeiro, porque o nível do rio sobe acima do limite de segurança. E qual seria o limite de segurança? Seria, nós temos um ponto próximo à casa de bombas, que passou daquele ponto, é impossível você continuar com os equipamentos em funcionamento. Pois pode dar entrada de ar na tubulação, na bomba. Pode carrear material que você não consegue bloquear pelas proteções. Então, podemos ter um prejuízo muito grande em continuar o bombeamento nessa situação. E o segundo motivo é por quê? Porque, com chuvas acima de 30 milímetros, a água, a turbidez, fica acima do parâmetro especificado por norma. Então, não podemos, de forma alguma, fornecer a água naqueles níveis de turbidez. Então, que vai acabar com a requalificação da estação de tratamento. Nós estamos assinando uma ordem de serviço para requalificar a estação de tratamento. Ou seja, aquelas questões de interrupção, quando se chove bastante, quando se chove acima do limite de segurança aqui na estação, vai acabar. Estão com os dias contados. Até dezembro desse ano, de 2020, nós queremos entregar esse grande presente para a cidade de São Cristóvão. Concluir, requalificar a estação de tratamento.